Edinho, o que faltou para a equipe do Filho David nesse primeiro tempo? Acho que faltou mais de um pouco o desempenho para a gente, né? Acho que está 2x1, agora a gente vai citar o treinador aqui e ver o que ele vai dizer para a gente sair daqui mesmo com o empate e a vitória. Você acredita que pode, nesse segundo tempo, virar isso para cá? Acredito sim, a nossa equipe também é boa, tem qualidade, a mesma coisa deles, mas o futebol você sabe que é lógico, né? Prepara o físico aí, como é que está? Está bem, graças a Deus. Obrigado Edinho, boa sorte para você.